Grávida, essa mulher de 22 anos ainda não conseguiu esquecer o descaso do chá revelação do filho. Ela sonhou com o tão esperado dia desde que soube da gravidez. A sogra, muito feliz com a notícia, disse que daria a decoração. Elas escolheram o Lago das Rosas para um momento tão especial. Mas a mãe da vítima, ao chegar no local para receber a decoração, teve uma surpresa. Minha mãe foi na frente para receber a mulher da decoração, só que chegou lá, estava marcado para as duas horas. Já era quase três, que era o horário que os convidados iam chegar e ela não tinha chegado. Aí eu não tinha saído de casa ainda, minha mãe falou, olha, traz um pano que a gente improvisa. Aí eu levei o pano, a gente colocou em cima de uma pedra e teve que improvisar tudo em cima desse pano. Foi a cunhada que entrou em contato com a suposta empresa. A gente viu essa empresa pelo Instagram, né? E como ela tinha fotos do hospital onde ela trabalhava, tudo certinho, a gente achou que era uma empresa confiável. Fizemos o pagamento à vista e infelizmente caímos no golpe. Até contrato teria sido feito, onde consta o valor a ser pago pela prestação de serviço, 350 reais. Depois que percebeu o golpe, a cunhada tentou um novo contato e acabou bloqueada pelos responsáveis. Ela procurou os seguidores da empresa na tentativa de alertá-los e teve uma surpresa. Comecei a enviar em todos os perfis que seguem a conta e me informaram também que caíram no golpe. Várias também me agradeceram porque estavam prestes também a cair no golpe. Ela então criou um grupo no WhatsApp com pessoas que se dizem vítimas da mesma empresa. Entre elas está essa mulher. Ela ainda criou outros grupos nas redes sociais e a cada dia aumenta o número de novas supostas vítimas. Ela conta que contratou a decoração por 550 reais, pagou a metade e prometeu o restante para o dia do evento. O tema da decoração era a realização de um sonho da filha, que comemoraria dois anos de idade com festa no sábado 8 de julho. Fui atrás do endereço que ela tinha mandado e que tem nos aplicativos no Instagram e no Facebook e aí não existe o endereço. Aí eu entrei em desespero e fui procurar outra pessoa para poder fazer a festa da minha filha de dois anos. Segundo as vítimas, depois de analisar o perfil da empresa, elas entravam em contato e prontamente eram atendidas por uma mulher, que fazia de tudo para que o negócio fosse fechado. Dava descontos e até oferecia carrinhos de pipoca e doces para quem pagasse à vista. Quando surgia dúvida se era um golpe ou não, a mulher dizia, segundo as vítimas, que trabalhava em um famoso hospital de Goiânia e que tinha experiência no mercado de decoração há mais de três anos aqui na capital. Passava também um contato para que as pessoas continuassem conversando com ela. E é nesse número que a gente vai ligar agora para saber o que ela tem a dizer a respeito. Vamos ver. Chamando aqui. Até agora não atendeu. Vou tentar um segundo número dessa pessoa, porque ela tem dois números, segundo essas mulheres, que se dizem vítimas nessa situação. Vamos ligar em mais um número para a gente ver o que ela tem a dizer. Ó, esse aqui já cai direto. Todas as vítimas registraram boletim de ocorrência online. O delegado adjunto da Delegacia do Consumidor dá dicas de como não se tornar mais uma vítima. Entre em sites como consumidor.gov, reclame aqui, site do Banco Central e faça pesquisa sobre a empresa, se ela é registrada formalmente, se existem reclamações em desfavor daquela empresa, para saber se ela é confiável. No segundo ponto, a gente tem que ficar atento à proposta que é nos feita. Propostas mirabolantes, com preço muito abaixo do mercado, dificilmente tem como ser cumpridas. Como terceiro e último passo, mas não menos importante, a gente deve firmar um contrato. Quem se diz vítima da empresa até conseguiu fazer os eventos com a ajuda de outras pessoas. Agora quer injustiça, que outras pessoas não caiam no golpe e esquecer a dor. Foi horrível, né? A gente planejou as coisas tudo de um jeito, para sair tudo perfeito que a gente planejou e chegou lá totalmente diferente. Ficou todo mundo chateado, mas aí aconteceu do jeito que tinha que acontecer, né?